Bom Bocado de Rolo foi a receita da Ana Maria de hoje Fácil de fazer e você irá adorar essa receita O Bom Bocado de Rolo lembra bastante o rocambole por causa do formato A receita é feita em menos de uma hora com ingredientes simples e fáceis de encontrar E o grande diferencial no sabor dessa receita do Bom Bocado é o uso da castanha do Pará Ela forma uma base para receber a massa do doce e depois a salpicada antes de ser assada no forno Traz uma crocança na massinha que fica bem molhadinha, além de ser bem saudável Você pode servir no café da manhã ou até preparar essa delícia e vender os pedaços E claro, faturar uma rendinha Vamos aprender o passo a passo? Mas antes já deixa aquele like nesse vídeo e aproveita, confere aí se você está inscrito no canal Porque aí você não perde nenhuma receitinha nova Comenta também aqui abaixo nos comentários desse vídeo O seu nome e de qual lugar que você está me assistindo Que eu vou adorar ler o seu comentário Ingredientes para o Bom Bocado de Rolo 6 gemas de ovos 200 gramas ou 1 xícara de chá de açúcar 120 gramas ou meia xícara de chá de manteiga sem sal e derretida 50 gramas ou meia xícara de coco seco ralado 20 gramas ou meia xícara de chá de castanha do Pará ralada bem fina 6 claras de ovos 1 pitada de sal 5 gramas ou 1 colher de chá de fermento em pó 40 gramas de castanha do Pará torrada e picadinha para você salpicar na assadeira 20 gramas de castanha do Pará para salpicar no creme por cima na hora de assar Modo de preparo do Bom Bocado de Rolo Na batedeira coloque as 6 gemas As 200 gramas do açúcar E bata em velocidade média por mais ou menos 5 minutos Ou até dobrar de volume Uma dica Bata imediatamente para não formar grumos Junte depois a manteiga sem sal derretida e continue batendo por mais 2 minutos Ou até formar um creme homogêneo Vai ficar assim Desligue a batedeira e com a ajuda de uma espátula Você vai misturar o coco ralado e a castanha do Pará Reserve este creme de gemas Em uma outra tigela de batedeira você vai colocar as 6 claras em uma pitada de sal E vai bater em velocidade média por mais ou menos 5 minutos Ou até você perceber que a clara se transformou em neve Desligue a batedeira e transfira aos poucos as claras em neve na tigela com o creme reservado E vai incorporando lentamente de baixo para cima Junte as 5 gramas do fermento em pó Misture delicadamente e reserve Distribua as 40 gramas da castanha do Pará picadinha Lembrando que a castanha já tem que estar torradinha a gosto Numa assadeira de 43 cm por 30 cm e 2 cm de altura Untada e com papel manteiga, também untado Despeje delicadamente o creme e salpique as 20 gramas de castanha do Pará picadinha por cima Em seguida é só levar ao forno pré-aquecido a 170 graus por 15 minutos Depois você vai retirar do forno Desenforme com cuidado em cima de um papel alumínio cortado um pouco maior que a forma Retire com cuidado o papel manteiga e de preferência com a massa ainda morna E aí é só você enrolar a massa como se fosse um rocambole Enrole o papel alumínio todo formando uma bala e leve à geladeira para gelar e firmar mais ou menos umas 4 horas Retire da geladeira, corte o bombocado em rodelas do tamanho que você desejar E aí é só você servir com coco ou castanha ralada por cima e uma bola de sorvete de sua preferência Gostou da receita? Agora você pode fazer também aí na sua casa e experimentar essa delícia Assista mais receitas aqui em nosso canal Eu vou deixar algumas que vão estar aparecendo para você no começo, no meio e no final desse vídeo Aqui acima, nos cards Se você ainda não deixou um like, já deixa um like nesse vídeo e também se inscreva no canal Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui Um abração e até a próxima receita Um abração e até a próxima Um abração e até a próxima